You're so rare, so fine, I'm so glad you're mine, you're so rare, you're so fine, I'm so glad... Aquele ali não é o seu... É, sim, meu ex, sim. Quer ir embora? Eu? Porque eu iria. Sei lá, talvez seja mais confortável. Pra quem? Eu tô super confortável. Você não tá? Eu tô, é claro. Impressionante como o Stênia não consegue desviar de uma cilada. E quem é a cilada? Ah, é uma prima minha. Prima longe, mas prima. Elô, você e o Stênia já foram casados? Duas vezes. Nos casamos duas vezes, nos divorciamos duas vezes, portanto não diga que o Ryan não cai duas vezes no mesmo lugar, porque eu sou a prova viva de que cai, sim. Será que ele se incomodou de nos ver juntos? Não vem nem falar com a gente? Constrangida, eu tô com aquele idiota ali. Tem, você conhece ele? Não, mas tem cara de idiota. Eu deixo teu repertório de propostas indecentes por hoje. Chega. A criança que tá certa, a gente não se acerta com mais intenso. A criança que tá certa, a gente não se acerta com mais intenso. A criança que tá certa. Dois divorcios pra você não bastam não, né? Tá bom pra você não. Elô, para com ele, para você. Olá, boa noite. Oi, boa noite. Uma salva. Que isso, que isso? Passo o celular, passo o celular. Calma, calma, calma. Minha bolsa, minha bolsa, minha bolsa aqui. Minha bolsa aqui. Aqui, aqui, aqui. Tá tudo bem, tá tudo bem, deixa ele. Vou pegar a carteira. Não, pera aí, amigo. Pera aí, meu. Calma, 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 calma. Pega a carteira. Que isso? No braço, no braço. É a tua. É a tua. Calma aí, senhora, calma aí, senhora. É a tua, senhora, não atira, não atira, não, por favor. É a tua. Polícia, meu irmão, delegada. Chega aí. Pega ele aqui, irmão, pega ele aqui, irmão. Pega ele aqui. No braço. Algema, algema. Algema. O que você registrou nesse inquérito? Fala pra mim. Que Brisa ficou presa e teu cliente livre, leve e solto. Fala. O que você registrou contra ela? Isso tudo é tão absurdo que eu não sei nem por onde começar. Vamos lá. Parou. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Vai. Fala, então. Vai. Qual que é o seu interesse nessa Brisa aí? Hein? Qual que é a ligação? Quem é esse Otto? Meu Deus! Quem que é? Qual que é o seu interesse nessa gente? Você conhece essa gente? Você conhece esse Otto que diz que é meu cliente? Foi ele que te disse isso? Quem tá interrogando aqui sou eu. Tá bem. Então vamos lá. O que eu disse pra você? Eu disse que o meu cliente morava no exterior e você deduziu que é a Moretti. Não, não, não. Quantos clientes eu não tenho que moram lá no exterior? Com dedução. Vira essa página, eu tenho. Esse meu cliente é casado, conheceu a Brisa e soube que ela estava medindo um inquérito policial. Tá bom, quer que é policial. E aí ele pediu pra mim que fosse atrás pra ver se tinha algum risco do nome dele aparecer. Se ele mal conhecia a Brisa, como é que sabia que ela tava movendo com a polícia? Ela pediu ajuda pra ele. Ajuda pra ele. Ela pediu. E aí eu fui atrás, fui atrás do habeas cópia, daquele habeas cópia que você sabe e vi que ela já tinha sido solta. Não tem problema nenhum. Foi só isso. Sim, mas agora acabou pra mim. Eu não preciso mais interrogar você. Sabe por quê? Porque você já confirmou tudo que eu precisava saber. A polícia espanhola já foi avisada, Laís. Eles estão indo pro cá te ver. Agora é esperar. Agora é esperar. Não, a gente não sabe como os dois vão ser encontrados. Laís, Laís, eles estão a caminho já. Tá bom? Tá bom. Tá bom. Tá? Agora que gemem mais pálidas nossas memórias Que a neve no televisor Agora que chove na sala e se apagam As velas do barco que me iluminou Agora que canta o tempo chorando seus versos Meu mundo em fim despertou Agora perdido em silêncio feroz Pra que desatar esses nós? São eles, Dona Elô São eles, Dona Elô Ai, Laís Oi, Cris Oi, Cris É, vamos lá Agora que gemem mais pálidas nossas memórias Que a neve no televisor Que a neve no televisor Agora que chove na sala e se apagam As velas do barco que me iluminou Agora que canta o tempo chorando seus versos Meu mundo em fim despertou Estão atrás de você de novo? Não, não estão Deram sinal? Não, não, não Não estão atrás de mim Estênio 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 Não Estão atrás de você O alvo é você Eu? Você toma cuidado Todas, todas as precauções possíveis Você soltou algum habeas corpus pro homem que eu prendi Agora ele quer se vingar, quer revidar Eu, eu, sempre eu Sim, então qual é? O Hernandes, mataram o Hernandes Aquele que era o meu cliente, tá? E eles continuam atrás desse cofre A única pessoa que podia dizer aonde que tava esse cofre Era ele, esse cofre que roubaram lá do colecionador de pedras E-mails, aqueles e-mails Os e-mails É Tava lá na localização lá daqueles e-mails que a gente trocou Aqueles que você confiscou Que salvaram você Eu sei Que me salvaram Você toma cuidado Por favor, eu não suporto Eu não consigo imaginar você passando pelo que eu passei Tumando um isquinho, hein, Donelô? Abre o apetite Olha, o doutor Stene ligou Aqui dentro da minha casa Fiquei muito traumatizada Sim Credo, Donelô Então, olha só O importante é que não ligaram de novo, entendeu? Então relaxa, fica tranquila Então você é a famosa Pilar Tudo bem? Encontrei ela lá no mercadinho, Donelô Esse mercadinho é uma festa, hein? Pilar não comprou nada que eu tô vendo? Ó, tô só de olho em vocês dois Não, é que eu não encontrei o que eu queria Pega o biscoito, viu? Dê um beijo em Dona Cotinha Dê um beijo na Tia Cotinha, meninas Beijo, obrigada Tchau, tchau Antes mesmo dela perceber em mim Ela percebeu que eu tava sem as compras Mas teve alguma desconfiança? Alguma... Não, eu acho que não Mas eu fiquei tensa na hora Depois, o pôr passou Porque uma coisa é você fazer um trabalho desses Quando o Alvo é uma gente comum Outra coisa é quando o Alvo é uma policial Essa mulher é muito perigosa, viu, Pilar? Todo cuidado é pouco Mas eu também sou perigosa E me garanto